O que é o Rift Breaker? Eles trouxeram por exemplo o Exmorph Defense Um Tower Defense Reverse Em que controlamos a invasão entre extraterrestres Digamos assim E eles agora tem então este Rift Breaker Que é um jogo curiosamente Em que controlamos este mech E é um jogo que mistura elementos de Diablo Porque controlamos este mech melee E ataques de fogo de uma perspectiva isométrica Mas com elementos de RTS Temos que construir base E defendê-lo obviamente de extraterrestres Nada melhor do que vos mostrar aqui O Prol Começarmos então aqui a jogar E malta Isto tem sido uma semana incrível Day 3 de várias Dems Eu gravei vários de seguida E portanto começamos aqui Neste mundo extraterrestre Vocês reparem nos valores de produção Mesmo a nível de Diálogos Muito bem Muito bem Ok controlamos a Ashley Nesta armadura A armadura fala connosco Tem inteligência Muito bem Antes de mais Reparem só Nos gráficos deste jogo Malta É capaz de ser dos índios De índios Salve seja Esta editora E diz até alguma experiência Mais bonitos Reparem nos pássaros Reparem na vegetação Em que tudo Abanda com o vento Reagem à nossa passagem E os movimentos Da nossa personagem Reparem nas cores Enfim Incrível mesmo Ok então temos Podem ver Nossa personagem Destrói tudo Dá para destruir basicamente Tudo o que está no cenário Tudo o que é Orgânico E até os aliens Coitados Parece que estamos No Jurassic Park Então encontramos aqui O sítio para Fazer o A recolha de carbonium Que é Uma da O minério Digamos assim Que precisamos Para construir a base Precisamos de 200 unidades Muito bem Minimapa Aqui em baixo Que se vai Formando a nossa Passagem Ok Pronto Entramos então No modo de construção Um RTS normalíssimo Ok Construir aqui a base Mesmo Ao pé Oi Espera aí Espera aí Espera aí Espera aí Capitão Novak Deixa-me te lembrar Que mesmo Que isso é Uma simulada Sacaninha Os aliens Destruíram-me Venham cá Seus chacanas Venham cá Seus chacanas Se tem uma missão De treino Estão-nos a alertar Mas que temos Que agir Como se fosse Ok Eles destruíram-nos A planta Basicamente Então bora lá Construir isto Então Já temos Carbonia Estou a dizer Ah não Gastei Gastei Agora Agora é que me lixo Não é Ok Fiquei completamente Sem Carbonia E eles destruíram-me logo Portanto É isto Nós temos Que defender a base Não construímos unidades Não construímos soldados Ou pelo menos Pelo que me deu a perceber Contornamos apenas Este mech Todo poderoso Para fazer todo o trabalho Construir Defender a base Atacar os inimigos E se for preciso Aquilo que estamos a fazer Minerar também Os minérios Que precisamos Para fazer as construções Vamos lá então 160 E a jogabilidade Parece-me Estupidamente simples Ok Apesar de ser complexo Há muitos botões de ataques E não sei o que Já temos 200 Já dava Não há suficiente steel Steel? Também nos lixaram o steel Foi que tínhamos Agora temos que ir À procura de steel Começámos mal isto Eu acho que começámos Isto muito a mal Vamos avançar A procura de outro Sítio Por causa é de vocês Vocês E agora onde é que Onde é que há steel? Opa O que é isto? Opa Nós nem sequer Temos base ainda Quanto mais Ok Nós podemos mudar Armas se quiserem O que é Faz um escudo Olha lá Esta arma Divide-se O que é que eu me fui meter? Por que é que eu fui para ali Para baixo? Eu acho Eu acho que nem conseguimos tirar nada Auto-vamo Sério? Se calhar Também há Certos animais Que são Eu acho que a gente nem vai passar daqui Começamos logo bem Eu acho que não devíamos ter ido Metir ainda com o bicho Se calhar fazer algum upgrade Ou assim Eu acho que fiz mal Malto Eu vou começar Restart Sim Já deu para ver Uma amostra da bicharada Que vem aí Mas eu queria vos mostrar Um bocadinho da construção E como E como os bichos Ok Então Temos Ok Começa lá isso Como deve ser Nem sei se vou para ali Ok Vamos aqui Vamos já começar A fazer o trabalho Temos ferro De origem Ok Não temos o carbono para construir Um HQ Ok 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 Enquanto isso Vou sacar de mais Fazer o total como deve ser Fiz logo um atalho Foi logo à procura de um monstro Ok É só uma simulação Sai daqui bicho Mas tem medo de nós Carbonium Factory Ok Ok Sai daqui bicho Picharada Eu não sei se a gente tem que destruir Pelo menos Oi Vem logo até cara Ok Ainda está aqui Dá para arranjar Básico Olha só Muito giro Enquanto a máquina Não tem força Ok Ok E agora Não sei se tínhamos mais alguma coisa Para construir ou não Não Muito bem Muito bem Boa Já não temos tanto É lá O que é isto Rapidamente fazemos aqui o muro Se tivéssemos Não temos energia Obviamente já estamos aqui a flitch Precisávamos de mais Bora Bora Temos que ajudar E eles vêm aí A bicharada toda Temos algum tempo Lá está Agora entra a parte Basicamente de Tower Defense Que é aquilo que a empresa Sabe fazer muito bem Estabelece lá a tua base Que agora vais ser atacado Portanto E precisamos de energia Aqui Dar energia a isto tudo Não tem enough carbonium Pois não temos carbonium para nada Basicamente Não tem enough carbonium Não temos energia para ali Para alimentar estas torres não temos Ok Eu penso que assim dá para alimentar aqui Não é suficiente O que é que diz aqui Energia 8 de 8 Eu acho que já temos Quando aquilo estiver construído Temos energia para tudo Não Também não E não há carbono suficiente Bom Mas vocês Estou aqui obviamente Sob a pressão de querer fazer As coisas mais rápido possível Que venha a bicharada Obviamente Temos que fazer aqui uma base Como deve ser Os muros todos Quantas unidades temos? Faltam só mais duas Já dava para proteger aqui Um bocadinho Ok E agora torres O que é que se passa aqui Com esta torre? Energia está ligada Não sei o que é que se passa aqui Mas temos que Os centenelas Estão todos construídos Ok Ok Power, power, power Centro de inteligência artificial Não tem recursos Precisamos de investir na energia Portanto Biomass Carbonia não temos Mas vamos apostar aqui A ajudar A recolher Não dá para construir esta Carbonia não tem Power plant Basicamente Ele o que é? Retira a energia Diretamente do Carbonia Parece-me bem E precisamos De armazenar Energia Portanto Temos de ligar aqui Deu a dar alguns segundos Ou seja Já estamos aqui A recolher energia Cá está a farmar energia Não Estamos em déficit Estamos em déficit energético Meu Deus Não era suposto este Dar uma ajudinha Estamos com déficit de energia Então Vamos Construir Mais umas Turbinas de vente Não percebem esta coisa Das ligações Não há suficiente Carbonia Ok Se a gente vire Obviamente que esta base Está muito esquisita Mas vocês Dá para perceber O que é que se espera Obviamente Do desafio do jogador O stress Com as vagas Dos inimigos Tower Defense Lá está E depois o stress De gerir Os recursos E de gerir Energia E gerir os edifícios Obviamente estou a fazer isto Aqui um bocado à pressão E não estou a perceber Esta cena de energia Tenho as turbinas A funcionar Mas não servem para nada Energy Mais 8 Mas se eu continuo A ter um déficit Ah não Já estou a gerar Mais 4 de energia Mas Eu não percebo É porque isto não está ligado Será Temos que ligar Energy Conductor Ah Ok Ok Faltava aqui qualquer coisinha Há mais algum Que não esteja ligado Precisamos de criar Estes nodos Energéticos Muito bem Assim já estou a gostar Tudo a funcionar As torres Ok Aqui não temos energia Liga lá Se a favor E então vamos Continuar A construir As torres Que precisávamos Tal Ainda continuamos A ter Energia Ok Muito bem E reforçar Aqui Não temos Matéria-prima Para construir as coisas Já podemos Estes bases Estes bases Deixas 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 Está fixe Ok 50 segundos 50 segundos Não dá para nada Mas Tentar aqui Reforçar um bocadinho De minério Agora temos Energia A bruta Mais Estamos a Se der 46 Obviamente Estamos aqui Com um Depósito De energia Deixem lá Ver Vamos acabar Este vídeo Com o ataque Vamos ver Se sobrevivemos Ou não Vamos ver Se aquele monstro Que nos atacou Ao bocado Senão nos vai Tramar E eu até Construir aqui Sei lá Um bocadinho Mais do muro Ok Está mais ou menos Como é que eu saio daqui Não dá para passar por cima Não fiz porta nenhuma Ou dá para fazer portais E tudo Rift Pronto A base está protegida E agora Vem a malta Ok Temos o muro E temos já As torres A fazer o Trabalhinho delas Será? Grande final Grande final Desta demonstração Do jogo Há mais Que vem aí Ou como é que é? Bem Vou deixar as torres Trabalharem um bocadinho Ok Será que vem mais alguém? Ok Concentra aqui Concentra aqui as torres Todas Se vieram aqui De norte Quando não tem ação Não se esqueçam Que podem sempre Minerar Que É isso Temos sempre De trabalhar Não nos diz nada Pelo visto Passamos Está tudo bem Está aqui a ADN O que é que é isto? A base está Operacional Mais carbono Se quiséssemos aqui Expandir Isto também são minérios O que é isso? Sim É isso É isso É isso É um importante Building Eu não detecto Nenhuma Hostile Creatures Novas Facilite Ok O que é isso? O objetivo deste exercício de treinamento é preparar-te para situações intensas de combate de combate. Esta simulação é baseada em nossos scans de distância de Galatea 37. Eles podem ou não ser acurados. Você estará solto lá fora. Não haverá comunicação de volta à casa até que você possa estabilizar um portal de rift para a Terra. Você terá de se confiar apenas nas suas habilidades e no seu mecha-suit. Ok, não está aqui o AirBerry disponível ainda. Nós podemos lidar com o desconhecido. Deixe-nos fazer o nosso trabalho. Ah, tínhamos aqui Headquarters. Gestão da personagem. Muito bem. Podemos construir agora a Armory que eu agora não estou a ver qual é que era o... Ah, está aqui. Um Armory e tal. E vamos só ver como é que é este edifício. Claro. Você pode construir mais defesas. Ou sair sair e sair sair dos nens hostiles. Para evitar mais ataques. Cá está. Desenvolver mais a base. Muito fixe. Muito fixe, malto. Que os jogos são sólidos. Estão... A construção está terminada. Agora podemos usar para criar novos itens. Ok, faz parte. Muito bem. Agora temos acesso a munições e upgrades à arma. Eu já tenho visto jogos deste género. RTS com valores de produção piores que este título. Portanto, este jogo está lindíssimo. Se tiver uma campanha variada, com uma história porreira, não for repetitivo. Porque os tower defenses acabam por ser muito repetitivos. Podíamos ir obviamente aqui aos ninhos. O que é que eles chamam de ninhos? O mapa é muito grande. Podem ver ali. Deve ter muita missão. Oi? Vamos olhar dentro para ver se está ocupado. Ok, vamos lá espreitar. Ui. Cá está o ninho. Não tenho armadura já. Cá está. A parte de Diablo, em vez de controlarmos unidades, tanques e soldados. Controlamos um mech. Aí está a destruição. E vejam a quantidade de partículas. Ok. Já apanhei tudo. E tínhamos obviamente outro para o norte. Mas a gente vai buscar por aqui. Para não ficar muito grande este vídeo. Mas tiveram uma boa ideia. Olhem só as partículas da relva. E tudo aquilo que é possível destruir no cenário. Está para destruir basicamente tudo. Obviamente. Estas torres não. Mas... Tudo o que seja vegetação e bicharada. Olha cá a bicharada. Vamos ver. Malta. Muito divertido. Digam nos comentários o que é que vocês acharam. Desta... Desta versão do... Deste título muito interessante. Epá. Faz-nos falta jogos assim. Indie. Ambiciosos. Digam nos comentários o que é que vocês acharam. Deixem o like para este vídeo. E vemo-nos no próximo. Grande abraço. Tchau.